Música Muito chocante, muito trágico esse acidente envolvendo o Alec Baldwin no set de filmagens do filme Rust A diretora de fotografia Halina Hutchins, que foi a vítima do disparo acidental, tinha apenas 42 anos Ela nasceu na Ucrânia e foi jornalista antes de chegar ao cinema Música 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 Depois que quatro secretários pediram demissão na noite de ontem do Ministério da Economia, a manhã dessa sexta também foi turbulenta. Houve até rumores de que o ministro Paulo Guedes poderia pedir o boné. Mas no meio da tarde, o presidente Bolsonaro se reuniu com Guedes para mostrar apoio ao ministro. Ah, mas vocês estão ampliando, querem fazer um programa eleitoreiro? Não. Bom, seria feito esse programa de qualquer jeito, o que aconteceu foi justamente o inesperado, que foi o meteoro dos precatórios. E nós tratamos com a maior responsabilidade possível. 750 mil caminhoneiros receberão uma ajuda para compensar o aumento do diesel. Fazemos isso! Compraram o alugar. Para os nascidos pós-geração X, a experiência ganhou muito mais valor que a posse. Ter um carro se tornou algo cringe perto da opção de alugar um veículo. Mas economistas alertam para comparações necessárias entre os serviços antes de fechar o negócio. 3, 2, 1... E aí E aí E aí E aí E aí Essa reportagem sobre a onça parda que você viu no story anterior é parte de uma nova sessão do Impresso do Estadão Toda vez que você comprar o seu jornal na contracapa você vai encontrar uma boa história Uma história inspiradora, uma espécie de respiro no meio desse noticiário tão pesado que a gente encara todos os dias Esta semana a rainha Elizabeth II passou uma noite no hospital segundo informações do Palácio Real apenas para exames Mas rumores quanto à saúde da monarca foram levantados e causam desconforto quanto à veracidade de novos boletins lançados pelo Palácio de Buckingham Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro A pesquisa realizada na Islândia divulgou resultados positivos quanto a encurtar as jornadas de trabalho Os funcionários conseguiram melhorar a gestão do tempo, receber o mesmo salário e aumentar o bem-estar sem perder a produtividade Sobre uma garota, uma garota, uma garota, uma garota Eu não sei o que isso significa Os sonhos fazem boas histórias Mas tudo importante acontece quando nós estamos acostumados Olha você, você quer um músculo? Eu não? Não Agora minha história é um denso algoritmo Que vende e venda a vendedores reais Neurônios meus ganharam um novo outro ritmo Que vende e venda a vendedores reais Que vende e venda a vendedores reais Que vende e venda a vendedores reais